Olá amigos, amantes e apaixonados por Orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Então, continuando a série de vídeos de hoje, aqui na 42ª exposição da cidade de Batatais, no interior de São Paulo, que acontece nesse fim de semana, no ginásio de esportes do Colégio Claretiano, aqui na cidade. Ok? Dá uma olhada. Eu já mostrei para vocês a área de exposição e agora, óbvio, eu vou mostrar a área de vendas, porque está muito legal. Então, você chega aqui na parte de vendas, que está antes da exposição, já chega a dar de cara já com o pessoal do Orquidário da Serra. Olha aí, olha quanta planta legal. E aí, quem vir para cá hoje vai achar preço bom? Muito, muita coisa diferente, muito preço bom, tá? Variedade de espécie híbrido. O pessoal que está iniciando, o pessoal que já tem coleção, o pessoal que quer tirar dúvida, vem para cá. Pode vir, chega aqui, que a gente está à disposição de vocês. Planta boa, sem doença, que não morre. Eu compro. Beijo. Ai, gente, que legal, né? Bom, a gente começa a conhecer o pessoal, faz amizade, tem as diferenças. Agora tem o meu amigo, do meu coração, que está aqui hoje. Gente, quem for da região, não pode perder a oportunidade, porque quem vier para Batatais, vai poder comprar planta de quem? De quem? Eron Gonçalves. Olha só. Olha quem está aqui, gente, que delícia. Lá, direto de venda nova do imigrante, veio até aqui, na Casa da Orquídea. Trouxe um bando de coisa, Eron. Trouxe bastante espécie, bastante coisa para a coleção. E o que você trouxe de diferente, o que você trouxe de legal para cá hoje? Então, a gente trouxe frasco, para o pessoal conhecer. Tem muita gente que está crescendo no mercado, o pessoal está querendo começar a cultivar desde bebezinho. Então, a gente trouxe variedade de frasco, para o pessoal que não conhece aí, como é feito a curva. E mais espécies, entre as cúmbras. Essa sofonitezinha que é uma realidade, que é a bipolar amarela. Olha só, gente, que incrível. Então, a gente tem bastante coisa de espécie. Tem a outra sofonite coxinha amarela também, que é essa aqui. Olha isso. A gente trouxe bastante coisa de cataceto, dos cúmulas, ametista. É a variedade de espécies que a gente tem lá no Espírito Santo. Que legal. Fala sério, gente. Aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, consegui comprar com o Eron Gonçalves, que vem de tão longe para trazer aqui as plantas dele para a gente. Não perde a oportunidade. Vem aqui, direto com o Eron, ok? Obrigado. Beijo, Eron. Muito, muito legal. Quando eu fiquei sabendo que o Eron vinha para cá, nossa, eu falei, não, tenho que ir lá de qualquer jeito. Aqui a gente tem o Orquidário Santa Catarina. Também trouxe, pelo visto ele trouxe bastante espécie. Eu vi que ele tem Wanda. Aqui, para quem gosta de Wanda, tem aqui bastante Wanda. Deixa eu ver, trouxe Files, trouxe Catacetum, trouxe, deixa eu ver, bastante híbrido. Dá para ver que tem bastante híbrido aqui. As plantas, ó, essas plantas estão R$30,00, adulta, florida. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem mudinha, tem suculenta, tem orquideá para você poder plantar em árvores, se você quiser. É, que mais, que mais, que mais, quem está aqui no cantinho, quem está aqui no cantinho. Ó, esse, ai que bonito, tem Wanda aqui também. Está vendo, tem mais um Orquidário aqui no cantinho. Quem que está aqui, gente? Ah, o Orquiflora. Que é o Orquiflora, que está aqui no canto. Olha isso, sabia que eu estava reconhecendo, acho que é o Willi ali, que está ali atrás, é ele mesmo. Orquiflora, Orquidia cheiro de uva, olha a quantidade de Miltônia que tem aqui. Inclusive, acho que estava na promoção. É, tem vaso de Miltônia aqui que ele está fazendo, por R$5,00. R$5,00 o vaso de Miltônia. Muito legal, muito legal. Acho que de R$5,00 a partir de R$15,00, que eu vi ele falando, a partir de R$15,00, que ele faria. Quem está aqui nesse cantinho? O Orquidário Recanto. Olha aí, que legal. Trouxe até Rosa do Deserto, hein, para quem gosta. Oncidiums, Béalaras, Miltáceas. Ó, aqui Béalara, trouxe também. Eu vou virar um pouquinho, porque a luz, aqui está muito agradável a iluminação, mas dependendo do ângulo que eu pego, não está bom para o pessoal enxergar. Certo? Mas, você viu como tem bastante gente vendendo aqui? Que legal. Vamos ver quem está aqui. Já nesse estande aqui, ó, bastante Denfall. Não é Denfall, né gente? Não existe Denfall. É Dendóbio híbrido, né? Isso é um jeito de falar. R$15,00 o vaso da planta florida. A planta está enorme, está grande. Tem mudas de híbridos diversas aqui também. Bastante planta florida. Bastante Oncidiums. Todas as plantas da família dos Oncidiosas. E como sempre, que não falta nessas exposições, está sempre aqui, vendendo, trazendo o que para a gente? Cachepô, substrato, toquinho, vaso. É isso aí. Mundo NPK. Mundo NPK está aqui. Eu nem bom dia não falei ainda. Renato. Nem bom dia eu não falei ainda. Bom dia. Bom dia. Oi, galera, Marissa. Bom dia. Ó, ó, ó. Ó, galera. Bom demais? Bom? Tudo. Não deu tempo nem de falar oi ainda, né? Faz tempo que chegou? Cheguei faz uma meia hora. Ó, mas estava aqui no corredor. É. Mas ó, pessoal, Renato, Mundo NPK, está aqui. Todo mundo. Vem com, trouxe de tudo? Trouxe de tudo? De tudo pouco. Tem de tudo. Beleza. Só vim pra cá. Tem Mundo NPK também. Certo? Beleza? Que mais, gente? Tem docinho, tem cafezinho, cachepô, substrato. Está muito legal. Bastante gente vendendo. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vendedores de orquídea, mais um Mundo NPK. Ótimo. É legal quando a gente vem pra uma exposição que tem bastante gente vendendo. Então, reforçando. Gente, aproveita a oportunidade. Vem comprar planta com Heron Gonçalves. É difícil ele estar aqui na nossa região. Aproveita que ele está aqui. Vem aqui prestigiar a exposição de Orquídeas de Batatais. Está muito bonita. Está muito legal. O espaço deles é maravilhoso. Então, você tem toda essa área de vendas aqui. E lá atrás, você tem a parte da exposição, tá vendo? Muito bem organizado. Vale a pena. Então, pessoal da região, mesmo quem não for, pega o carro, vem pra cá. Aproveita que a exposição acontece hoje. E amanhã, ok? Um beijo. Agora eu vou curtir um pouquinho a exposição. Tchauzinho. E amanhã, ok? Então, vamos lá.